E aí pessoal, beleza com vocês? Nesse game que vocês estão vendo aqui em cima, eu vou mostrar para vocês um gameplay bem simples de Fiddle no modo arame. Eu não cheguei muito bem lá, embora a pontuação tenha sido boa. Eu fiz 14 abate, morri 5 vezes e 20 assistentes. A pontuação foi boa, mas em si eu joguei muito ruim. Eu não dei de forma certa. E usei bem pouco o Q, que é o Q ator, o campeão inimigo. Não achei que foi muito bom não. Mas tá aí o game. Fiddle, para você jogar bem, você tem que lutar de uma forma oculta. A equipe inimiga não pode ver você lutando, porque acabam... ou você pode ser desarmado na hora, no segundo da ult, ou destrói toda a estratégia. Eu lutei algumas vezes fora do matinho e não deu bom. Não gostei. Mas tá aí. Esse é o game. Tenho muito game para postar. Tenho game, eu acho que antes da atualização do galho, ainda tenho games que eu gravei. Mas a minha internet não me ajuda, então complica na hora de upar no YouTube. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem desse game. Deixe seu like, curta aí, comenta e compartilhe. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau 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 Tchau